Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu estou trazendo para vocês esse lápis de cor que eu estava esperando chegar do Shopee, certo? Esse lápis de cor, ele é um lápis de cor aquarelável, mas antes de tudo, de começar a falar dele, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro que quando eu comprei, o vendedor tinha fotos do lápis de cor, mas não era essa foto, certo? Era uma foto diferente, vou até colocar o link na descrição para vocês conferirem lá a foto do lápis de cor que ele supostamente estava vendendo e esse aqui foi o que eu recebi, certo? Só deixando claro que é a mesma marca, certo? Não muda, mas só o que eu acho é que ele mandou uma linha diferente. Então, o que eu acho? Eu acho que esse lápis de cor aqui, ele é de uma linha intermediária. E o que eu comprei foi um de uma linha profissional, considerada profissional lá, né? É um lápis chinês, tá? Da marca Deli, certo? E também o outro era aquarelável, como esse também é, Mas eu acredito que esse aqui seja um lápis de cor na linha intermediária. Não foi de acordo com a foto que eu comprei, né? Mas eu vi pouquíssimas resenhas sobre esse lápis, tá? Porque a gente não encontra realmente. E assim, ele é aquarelável, é um lápis bom, Mas eu precisava testar, eu queria testar esse material, né? Então, vamos lá. Vamos. Eu não sei se está dando certo aí o foco, mas Vamos mostrar esse lápis aí pra vocês, tá bom? Eu vou abrir a caixa, que ele veio lacradinho, né? Ainda bem. Veio lacradinho. Chegou rápido, né? Pelo, pelo, pelo local, né? De onde vem, chegou rápido. Não tive problemas. Essa daí é a... São as cores, são as paletas de cores aí, ó. Tem uns códigos aqui, eu acredito que devem ser os códigos dos lápis também. Não sei. Vamos testar esses lápis, né? Eles são aquareláveis, né? E esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo Por conta que eu vou fazer o teste completo. Então, são 48 lápis, né? Mas aguenta aí pra gente conferir esse teste Pra ver se esses lápis são bons. Ó. Aqui... Tem arte no Evo, né? Watercolor Pencil. 48 cores, né? Tem uma paisagem bem legal, como eu mostrei já. E aqui... Ele sai... Aqui assim. Pronto. Consegui tirar ele todinho da caixa. A gente nem precisava, mas tudo bem. Aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. Cheirinho de madeira, né? Bem nova. Pesadinho, aparentemente, ele. Ó. Ele é circular, tá? A mina, tem uma ponta mais grossa. Tem um códigozinho aqui. E... O códigozinho aqui, ó. Tem o nome dele. Aqui tem Watercolor Pencil. Né? E arte no Evo. Assim, eu não sei se essa é a referência, tá? Eu não sei. Mas acredito que seja. Vou conferir aqui outras cores. Eu acho que seja, né? A referência. Trinta e três. Trinta e dois. É sim, a referência, tá? Só não tem o nome da cor. Mas tem a referência, tá bom? É... Eu tenho um pincel, ó. Pincelzinho aqui. O corpinho de madeira. Bem simples, né? O pincel. Ó. Não sei se ele é bom. Tá? Vou até testar com ele, né? Aqui são os trintas. Eu queria começar, não sei. Não sei qual é esse número. Setenta e dois. Não tem um... Não tá correto, assim. Ó. Esse veio com a ponta quebrada. Tá? Veio com a pontinha quebrada. Vou até fazer a ponta pra ver... Como é que ele se comporta. Se ele é um... Se ele é um bom... Se ele aponta bem. Aparentemente, sim, tá, gente? Mas eu já tive que apontar, né? Aí, quanto reduz o lápis, né? Enfim... Vamos lá começar, né? Gente, aqui não tem uma ordem, tá? Eu vou começar por esses de cima. E depois venho pra baixo. Vai ser assim, tá? Eu já tenho minha folhinha aqui preparada. São 48 cores. Eu espero que vocês tenham uma boa visão aí. Não sei. Acho que eu vou começar por baixo. E aí venho voltando. É porque não... Eles não estão organizados. Tá, gente? Eles não estão organizados. Esse daqui é o W72. 172, né? Vamos ver. Parece um dourado. Né? Vamos ver aqui. Olha. Dourado. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um brilho, tá, gente? Realmente, tá brilhando. É macio, tá, gente? Não preciso fazer muita força pra sair a cor, não. Pelo menos essa cor, né? Cada cor, às vezes, se comporta de uma maneira diferente. Mas olha só. E é bem metálico. Essa cor aqui é um metal. É um dourado mesmo. Olha. Um dourado envelhecido, né? Olha. Que legal. Muito bom. Pegar outro aqui. Esse é o 171, aparentemente um prata. Realmente é prata, gente. Não é cinza, é prata, tá? É prata mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar que o tempo tá incrível, né? Parece que quando eu resolvo gravar, o tempo não ajuda. Mas vamos fazendo aí a focinha que vai dar certo. É prata. Esse daqui é o W170. Parece um cinza. Mas não é. Não sei, gente. Que cor é essa? Um sépia? Não sei se é preto ou não, gente. Vamos aguardar, né? Mas se for... Ele é bem macio. É um lápis bem macio, gente. Não sei. Só vendo, né? Fazendo o teste. Se ele aguenta que eu escurecie mais do que eu deveria. Mas... Tudo bem. Vai ficar assim. É... Ele parece um preto. Não sei, gente. Aqui... Aparenta ser preto, mas não sei se tem outro aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Porque não tem o nome da cor. Então fica difícil. 169, ó. Fica difícil eu saber. Ó, outro. Aí... Fica difícil. Esse aqui tá um pouquinho mais claro. Esse talvez seja um sépia. Não sei. Ele é macio, né, gente? Eu não sei como é que ele vai se comportar na aquarela, mas ele é macio. Eu tô usando esse papel teste. É uma folha sulfite, tá? Normal. E depois eu vou testar... Uma folha... Agora eu não sei qual cor é qual. Esse daqui... 167, mas olha só. A mina não tem nada a ver com... Com a... Bundinha do lápis, né? Depois eu vou testar a aquarela pra ver como é que ele se comporta num papel mais grosso, tá, gente? 166. Esse tá mais pro cinza, né? Esse aqui é um cinza mais... Warm, né? Mais... Mais quente. Esse daqui é um cinza mais... Mais frio. Ele tem uma pegadinha bem legal. Bem macio. Ainda bem, né? Porque... Depois eu comprei... O que mostrava no anúncio e veio esse, né? Ainda bem que eu tô gostando. Não sei. Até agora umas cores bem, assim... As próximas das outras. Não sei qual é essa. 164. Assim, eu... Vai ser complicado porque eu vou ter que enumerar. E aí, lembra... Por isso que eu não tô tirando da ordem. Porque eu vou ter que enumerar aqui. E vou... E vou ter que nomear aí, não sei como, pra poder ter uma noção de cor. Esse tá mais pro marrom. Marrom terras... Não sei. Esse é o 162. A cor dele sai bem tranquila no papel. Vocês estão vendo aí texturizado, mas é porque eu esqueci de colocar um apoio aqui embaixo, tá? Então, ele tá pegando a textura da mesa. Me desculpem aí, tá, gente? Mas na ânsia, que eu tava muito ansiosa pra ver esses lápis. Mas ele é bem macio. E realmente... 161 esse aqui. E a gente sabe também que o lápis aquarelado, naturalmente, ele já tem essa maciez, né? Porque ele solta mais fácil o pigmento, né? Justamente pra facilitar a aquarela, né? Esse outro aqui é o 159. Mas tá texturizado aí por causa da minha mesa, tá, gente? Não se enganem. E, claro, você fazendo camadas direitinho, ele com certeza, acredito que vai fechar. E aí W158, tá? Esse aqui é o W157. Subindo aqui as cores. Os tons aí de marrom, né? Esse aqui é o W155. Bom, até agora, todos os que eu testei são macios, tá, gente? Quando eu abri a caixa, senti aquele cheirinho de madeira, né? Mas eu não fui cheirar, né? Claro, gente. Mas... A gente sente, né? Abrindo. Cheiro de lápis novo. Tava lacrado. Vocês viram aí. Esse aqui é o W151. Verde bonito. Verde... Verde lodo, né? Tô puxando aqui devagarzinho, tá, gente? Porque... Pra não desmarcar aqui os lápis. E o meu trabalho... Ser... Desfeito. Mocio. Esse daqui já foi um pouco menos macio que os outros. Esse era o W148. Esse daqui já tá mais seco, tá, gente? Pode ser que apontando melhore. Eu não sei. Eu não apontei nenhum lápis. Só aquele que quebrou, tá, gente? Mas esse já tá mais seco. São 48 cores. A marca dele. Esse também tá mais seco, tá, gente? Parecido com o outro que tem aí. Não, não é parecido. Não, não é parecido. Impressão. Achei parecido, assim. Próximo a esse. Esse aqui é o W143. Esse aqui já tá arrastando. Não sei se vocês estão vendo. Parece que tem alguma coisa no lápis. Mas depois eu vou fazer a ponta dele. Ele já tá arrastando no papel. Tá fazendo marca no papel. Pode ser a ponta, né, gente? Porque... Afinal de contas, vem de longe. W142. Esse aqui já tá mais tranquilo. Ele, aparentemente, ele... A gente tem que pegar bem leve. Porque... Se não, ele não faz outra camada. Esse aqui é o W141. 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 Olha, que cor linda, gente. Olha esse aqui. Muito linda. Ele vem separado na bandejinha. Embaixo e em cima. W137. Quer dizer, os de cima não se misturam com os de baixo. Tá? Tá? Esse aqui é o W135. É. E... 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 Esse aqui é o W141. E aí... E aí... E aí... E aí... Esse aqui é bem parecido com esse, só que esse aqui é mais esverdeado, esse aqui é mais azul mesmo. Pronto, a lista de baixo já foi, agora é de cima, 134. O ruim de lápis sem nome, gente, é que a gente fica, né? Mas ele tem número, tem referência, né, já facilita um pouco. Esse é o 133. O corpinho dele é circular, né? Eu prefiro um lápis estavado ou um triangular, mas a gente pinta com esse também. Só que esse tem que ter mais cuidado porque ele vai e desliza na mesa. Esse é aquele que eu fiz a ponta, tá? O 132. Bem tranquilo, bem macio. Talvez se eu fizer a ponta de todos, né? Mas aí, como a maioria de lápis aquarelável, a gente tem que ir economizando as pontas porque eles se desgastam mais rápido, né? São macios. 130 W, 130 W, 130 BC de nova folha. Agora, eu acho que mexeu aqui, gente. Não, é assim mesmo, tá certo. Tá certo aí. Ele, eu acredito que ele tenha... Eu comprei essa caixa de 48 cores, mas acredito que ele vai até... De acordo com as fotos, né? Ele vai até 72, parece. 130 W. Eu acho que... Não, esse aqui eu não usei ainda, é o 131. Um... Chegou bem rápido, gente, o lápis. Me surpreendi até, pensei que ia demorar bastante, mas não, chegou rápido. Um... Esse aqui é o... 127. Esse é o 126. Gente, pula as cores aí, assim, a numeração, porque ele tem 72 cores no total, acredito. E aí, as outras cores você só vai ver lá na caixa de 72 cores. W124. E aí, as outras cores. Vou fazer uma arriscada aqui. Acho que as... Eu acho que... Consertando as pontas melhor. 122. Esse aqui tá bem... Difícil pra sair a cor. Opa. Esqueci, né, gente? Eu... Parei aqui no meio. Eu pensei no meio. Eu pensei no que já tinha feito. Dificuldade pra sair a cor dele, acho que eu preciso fazer a ponta. Esse daqui é o... 120. Esse aqui é o... Assim, ó. Mas são bem pigmentados. Em geral, né? São bem pigmentados. 119. 129. 119. 119. 119. Gente, o vídeo já tá com 30 minutos, tá? É complicado fazer vídeo longo, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo vai até o fim, né? Mas é 48 cores, não tem como fazer assim, não são caixas separadas, né? Como o da Color Grade, que eu fiz separado, não encaixa só, e aí eu prefiro fazer de uma vez. Esse daqui é o 117. E como ele é um lápis importado, né? Eu quero fazer direitinho, pra vocês verem a cor. 116. 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 núcleo. 119. 118. 116. 119. 117. 117. 114. 1. a memória no celular e que não quebre o vídeo, porque já pensou né gente, estou agilizando aqui para não não perder né, não ficar quebrado o vídeo esse aqui é o 113 112 cansa gente, fazer isso aqui direto mas é necessário que eu preciso conhecer as cores 109 bem clarinhas 106 105 104 104, eu não sei se essa cor é dele mesmo mas está meio manchada como se tivesse envelhecido isso é bem clarinho 102 102, vamos lá, estamos terminando eita que esse aqui quase não saiu a cor, eu tive que fazer força, tenho que fazer ponta e aqui é o branco, o branco vocês não vão ver né gente, mas pronto, terminei o teste tá, agora eu vou fazer um teste bem rápido na folha mais grossa, aquarelando tá bom gente, só eu vou ter que parar um pouquinho e voltar com a folha eu deixei a folha de teste ali separada, peguei um lápis, uma cor, peguei essa aqui amarelo amarelo gente, é bem difícil dele não se dar bem no papel né, e olha só como ele cobre bem nesse papel texturizado né, esse papel ele tem 200 e poucas gramas, não lembro e olha só como ele preenche bem ele, gostei do preenchimento vou usar um pincel, vou usar um pincel, vamos lá com este prancho aqui vamos ver se vocês estão vendo aí o amarelo o amarelo fantástico aquarela perfeitamente não tem marca muito bonito vamos tentar outra cor né porque o amarelo é suspeito vamos tentar em vermelho vamos tentar aqui o vermelho vamos tentar aqui o vermelho não marca não marca tranquilo muito tranquilo tô gostando eu reclamei que não veio aqui né mas gente é porque tava lá né a proposta era vir né aquela colar e a quer dizer aquela embalagem né e aí não vem a gente fica chateado né aqui vem o azul perfeito perfeito e olha como ele arrasta olha o pigmento espalha muito gente olha só gostei gostei mesmo vamos ver a cor metálica né vamos ver se o dourado vai espalhar o o dourado né se vai ficar mesmo né eu acho que dá pra vocês verem que ele ele tem o brilho né vamos ver geralmente nem o a vestidura ele espalha o brilho não mas vamos ver como é que vai ficar aqui olha que lindo gente acho que o brilho vai junto viu ele só segurou mais o pigmento ele não ó ele não saiu mais muito já não ficou como deveria mas acredito que se não fizer força né eu vou testar aqui o o prata não sei se vocês conseguem ver aí o prata o prata sumiu 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 prata não deu certo e esse aqui que eu acredito ser o preto tá não sei nossa preto preto tá gente pretão mesmo pretão vamos ter uma segurada aqui uma marcada a gente tem que ter cuidado com ele olha só vamos ver deixa eu ver deixa eu ver esse verde aqui deixa eu ver ver se dá certo ver se dá certo dissolveu claro que misturou com outra cor né gente mais mais dissolver tá deixa eu ver como é que ele a gente aplicando já a água né deixa eu ver como é que ele se comporta aqui não não gostou muito não dessa técnica não gostou muito gente é o seguinte é vocês viram aí que eu fiz né é eu aquarelei aí pra vocês verem como é que fica né é eu usei usei ele aí de várias formas ó mistura tá mistura o branco homogeneiza só não arrasta tá gente não arrasta a cor e aí aquarelando tranquilo tá então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que ficou enorme mas não poderia ser menor por conta que são 48 lápis né um lápis importado e eu queria fazer bem direitinho pra vocês verem né é eu espero que vocês tenham gostado curtam e compartilhem tá gente é pra gente poder alcançar mais pessoas que esse vídeo possa esclarecer algumas dúvidas das pessoas que tem a vontade tem o interesse de comprar tá eu vou deixar o link aqui da do vendedor tá e eu espero que vocês curtam e compartilhem tá bom gente muito obrigada e até a próxima bye tchau 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 tchau